O que é o professor Afonso? O que é um passo muito conhecido por todo mundo que pratica yoga, que são os pranayamas. Pranayamas, quando a gente... muita gente pensa que são só os exercícios respiratórios. E os exercícios respiratórios, eles fazem parte dos pranayamas. Mas pranayama são técnicas que nós temos para absorver prana. E não é só através da respiração. Não basta eu respirar profundo, fazer exercícios ou respirar de forma consciente para ter mais prana. O pranayama, o prana, na verdade, ele vem também da luz do sol. Então eu tenho que tomar um pouco de luz do sol. O prana, ele vem pela água, então eu tenho que me hidratar. E ele vem também pela alimentação. Então não adianta eu ficar fazendo técnicas de respiração e me alimentar mal. A gente aprende dentro do yoga que o prana é a vida. Então você tem que ter uma alimentação que tenha mais prana. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, mas principalmente sobre os exercícios respiratórios. Mas eu já quero que você aprenda que pranayama não são apenas os exercícios respiratórios. São técnicas para que a gente possa absorver prana. Mas vamos começando falando um pouquinho então sobre respiração. Quem faz aula de yoga comigo, seja na Casa Shanti, seja no YouTube, já deve ter percebido que eu sempre, sempre começo sentando com a coluna alinhada. E depois eu peço para que cada aluno se conecte com a sua respiração. A respiração, na verdade, ela é uma chave que liga a nossa mente aos nossos sentimentos, ao nosso corpo emocional. Uma pessoa que respira assim, ela vai ter a mente muito agitada. Uma pessoa que respira com calma, com tranquilidade, vai ter uma mente tranquila e serena. Então, sempre que você quiser perceber como é que está a sua mente, dá uma olhadinha na sua respiração. A sua respiração vai contar se você está ansiosa, se você está ansioso, se está agitada, se está agitado, ou se você está tranquilo. Lembrando, quando tinham aqueles telefones, na verdade ainda existem esses telefones de casa, não tinha celular ainda quando eu era criança. E aí eu conheci uma pessoa que ela atendia o telefone assim, alô? Aí a outra pessoa do outro lado falava alguma coisa, ela, ai, tá bom, ah, tá, ai, eu vou chamar. E aí as pessoas sempre perguntavam para ela assim, você veio correndo atender o telefone? E não, era a forma da pessoa falar. Mas como a pessoa fala, alô, ah, ah, tá, ela dava a impressão de que como a respiração estava agitada, que a pessoa estava muito agitada. E não era essa a questão. A respiração dessa pessoa era muito curta. Eu sempre me lembro disso. A gente precisa realmente respirar com mais calma, para a gente ter também uma mente mais tranquila. Os mestres do yoga, eles descobriram os benefícios da meditação há milhares e milhares de anos atrás. Principalmente no Hatha Yoga. A gente vai aperfeiçoando os exercícios, aperfeiçoando a nossa respiração. Para que a gente consiga fazer um controle consciente da respiração. Através do controle consciente da respiração, a gente consegue realmente manter o controle do nosso prana. Uma linguagem mais antiga no sânscrito, a palavra respiração é a mesma palavra usada para a vida, ou para prana. Então a gente consegue observar, com uma boa dica, sobre o tanto que isso é importante dentro do yoga. Tanto que a respiração é importante para o nosso bem-estar. As escrituras antigas, elas falam que sem o prana, é a mesma coisa de você colocar uma panela vazia no fogão, no fogo, e ficar ali esperando que dali saia uma comida deliciosa. Isso não vai acontecer. Então a gente precisa muito utilizar a nossa respiração como um caminho para uma boa saúde. Principalmente uma boa saúde mental. Lembra, observa agora, como é que está a sua respiração agora? Você respira, ou você está respirando com calma e com tranquilidade? A gente precisa aprender a pensar na nossa respiração como se ela fosse, na verdade, a nossa melhor amiga. Porque ela está com a gente desde o momento do nosso nascimento. E ela vai estar com a gente até o momento da nossa morte. Na primeira inspiração e na última exalação que o seu corpo der, quando for abandonar esse mundo maravilhoso. Em um dia, a gente respira em média entre 20 mil a 30 mil vezes. Provavelmente, com exceção de algum problema respiratório, geralmente a gente está consciente da nossa respiração. A gente esquece de respirar. Muitas vezes a gente deixa a nossa respiração como uma coisa completamente automática. Tem uma entrevista no YouTube do Mestre Osho, que ele fala um pouquinho sobre isso. Ele fala sobre felicidade e sobre respiração. E ele fala, sim, que como a nossa respiração é algo gratuito, muitas vezes a gente não valoriza. A gente não dá nenhum valor. Ele fala assim, imagina se cada vez que você fosse inspirar, você precisasse colocar uma moedinha. Pode ser de um centavo. Mesmo que fosse muito pouquinho, você olharia com mais atenção para a sua respiração. Porque geralmente nós temos uma tendência de não olhar, não valorizar, não apreciar uma coisa que é gratuita. E a gente faz isso com a nossa respiração, que é algo fundamental, que a gente não vive sem. Então a gente precisa, quando a gente pratica yoga, estar mais atentos à nossa respiração. Você pode ajudar, por exemplo, a aliviar o estresse através de uma prática simples de respiração do yoga. Por exemplo, na respiração abdominal, a pessoa que está muito estressada, ou está chorando, ou está dando crises de ansiedade, pede ela para respirar um pouquinho com o abdômen. Igual um bebezinho faz, um cachorrinho, já viu quando está dormindo? Já observou? Um bebezinho, um cachorrinho, ele respira, na inspiração a barriga sobe, na expiração a barriga relaxa. Às vezes acontece, como eu sou instrutor de yoga, talvez eu estou em algum ambiente, já aconteceu mais de uma vez, alguém dá uma crise de ansiedade, e aí me chama. E aí, vai lá, conversa com a pessoa. E às vezes eu chego lá, a pessoa está numa crise de ansiedade, eu não sei se a pessoa toma remédio, às vezes eu não conheço a pessoa, e ela está ali achando que vai morrer mesmo naquele momento. E aí, o que eu faço? Eu sento do lado da pessoa e falo assim, eu estou aqui com você, vamos respirar juntos? Só respirar, não precisa me falar nada, não precisa se preocupar em me contar nada, só respirar. Respira junto comigo, inspira e expira. Isso. E aí, a ansiedade da pessoa vai diminuindo. O que acontece é que a nossa respiração é uma respiração muito superficial, que é geralmente o que a gente faz no dia a dia, porque a gente esquece mesmo da respiração. E ela não vai oxigenar cerca dos 4,5 litros de sangue que circula na nossa artéria, nas nossas veias, com toda a eficiência. E aí, como consequência, as toxinas vão acumulando nas nossas células. E como eu não oxigeno a minha mente direito, o meu cérebro direito, porque a minha respiração é muito curta, eu vou ficando mais cansado. E aí eu tenho que respirar mais rápido, e aí meu coração acelera, e aí vem a ansiedade. Observe aqui, são técnicas simples que podem realmente nos ajudar a relaxar. É importante a gente pensar, eu vou fazer algumas perguntinhas aqui, e se você responder positivamente a alguma dessas perguntas, é importante você repensar a sua respiração. Algumas perguntinhas que são muito importantes. Primeiro, a sua respiração, ela é superficial. O seu abdome, o seu tórax, geralmente se mexe quando você enche os seus pulmões de ar. Você sente que a sua respiração está só no peito? Então, toma cuidado. Você sempre respira com irregularidade. Por exemplo, o ritmo da sua respiração, ele não é harmonioso. Tome cuidado. Você fica, de vez em quando, sem ar. A sua respiração, às vezes, ela é trabalhosa. Tipo, você tem que controlar ela para conseguir respirar. Você prende a sua respiração em situações onde você está muito estressada, muito estressado. Geralmente, você respira muito rápido. Então, são coisas que você tem que ir observando quando a gente fala a respeito de pranayama. E a respiração, então, ela é essa chavinha que liga o nosso corpo físico ao nosso emocional, à nossa mente. Então, quer saber como é que você está se sentindo emocionalmente? Observa a respiração. Quer saber se alguém está mentindo para você? Observa a respiração da pessoa, porque você vai saber o que a pessoa realmente está sentindo. Além disso tudo, a respiração, ou o pranayama, ele tem um lado cósmico mesmo. As escrituras do yoga declaram que os humanos respiram, em média, 21, 600 vezes por dia. Mais ou menos. Esse número, ele está dentro de uma faixa aceitada pela pesquisa moderna, mas ele é muito simbólico, porque 21, 600 são um quinto de 108 mil. O número 108, ou até os seus múltiplos, ele tem um significado especial na cultura indiana. Esse número, ele está relacionado com o fato de que a distância entre o Sol e a Terra é 108 vezes maior que o diâmetro do Sol. Então, o número 108, ele é muito sagrado na Índia. Por isso que muitas vezes, a gente repete 108 vezes algum mantra, por exemplo. A gente repete 108 vezes algum exercício de respiração. Tudo isso, se a gente parar para pensar em fazer uma respiração mais consciente no nosso dia a dia, o que vai melhorar o nosso estado mental, a gente vai colher frutos dessa respiração do yoga. A respiração do yoga é uma respiração consciente que vai elevar o nosso metabolismo, que vai ajudar a controlar o nosso peso. Olha que importante. Ela vai usar músculos que vão ajudar automaticamente a aperfeiçoar a nossa postura. Prevenindo, por exemplo, que a gente tenha uma má postura, uma postura curvada para frente, que vai gerar dor, que é muito característico das pessoas mais velhas que respiram de forma superficial. A respiração do yoga, a respiração completa, ela vai manter o tecido pulmonar elástico, o que vai nos permitir absorver mais oxigênio, para absorver os 50 trilhões de células do nosso corpo. Vai tonificar a musculatura abdominal, que é um local comum para muitos problemas de saúde, porque muitas doenças, para não falar todas, começam nos nossos intestinos. Olha que a ciência já está descobrindo isso, que a yoga já fala há muito tempo. Ajuda a fortalecer o nosso sistema imunológico, diminui os níveis de tensão, os níveis de ansiedade. Gente, é claro, quando você vai no médico, por causa de ansiedade, por causa de estresse, por causa de tensões, o médico te indica o remédio, você tem que tomar. Eu não sou contra tomar remédio, mas se você puder associar a medicação com respirações do yoga, naturalmente, o médico vai conseguir diminuir a dose de remédio. Quando você, por exemplo, não consegue dormir, existem técnicas do yoga que você vai respirando e você apaga. Você dorme, mas para isso, é claro, você tem que estudar, você tem que praticar, você tem que se dedicar. Eu acredito que muitas pessoas, por exemplo, poderiam evitar o uso de medicamentos, se elas conseguissem ter um bom controle do prana, da respiração. Então, vamos guardar isso. Prana significa bioenergia, significa vida. E pranayama são os exercícios que quase sempre são respiratórios, que vão ajudar a gente a fazer um controle da bioenergia do nosso corpo, que é o prana. Prana, então, é o nome que dentro do yoga a gente fala que é qualquer tipo de energia manifestada, de forma biológica. Então, prana não é apenas através de exercícios de respiração. Ele também é absorvido através de água e através do alimento. Então, é muito importante você observar, além da respiração ao praticar pranayamas, você observar os alimentos que você come. A gente aprende dentro da filosofia do yoga e também do ayurveda, que se você faz uma comida e congela essa comida, ela vai perder um pouco do prana. Se você pega, por exemplo, um alimento processado, ultraprocessado, vamos pensar, aquela coisa que você compra no supermercado congelada, que você leva no microondas, aquilo ali, além de ser pobre em nutrientes, não tem nada de prana, não tem nada de energia. Então, passe a observar isso, comece a praticar os pranayamas. No YouTube tem aulas aqui dentro do canal da Casa Chante, aulas só de respiração, aulas só de pranayama. Então, quando você estiver ansiosa, estiver ansioso, com muito estresse, faça essas aulas, porque essas aulas vão ajudar muito. Mas observe também a sua alimentação. Observe se a sua alimentação tem prana. Observe se você tem cuidado da alimentação. Tome água, tome sol, tome água pura. Não é água gelada da geladeira, não, tá? Também tem controvérsias, né? A água na temperatura natural. Então, toma bastante água para não atrapalhar, inclusive, a absorção do prana e o metabolismo. Pratique os exercícios de respiração e, eu repito, tome sol. Aprecie sua respiração também. Então, vamos junto comigo, ó. Inspira para o fundo agora, ó. Solta o ar. Olha que gostoso isso. Você consegue observar os benefícios? Então, pratique. E se você quiser aprofundar nesse assunto e também, claro, se tornar um instrutor de yoga, para poder ter essas ferramentas na sua mão, as ferramentas que eu utilizo, eu posso ser o seu professor, as inscrições do curso de formação de instrutores de yoga estão abertas e você pode vir estudar comigo. Você pode ser um instrutor, pode ser uma instrutora e ter esse conhecimento nas suas mãos. Essas ferramentas para você melhorar a sua saúde e a saúde das pessoas que convivem com você no seu dia a dia. E, claro, também ter os seus próprios alunos, né? A minha ideia é que eu consiga formar muitas pessoas em yoga. Porque eu, como profissional da área da saúde, já fiz graduações, pós-graduações, estou mais uma graduação agora, muitos cursos na área da saúde. Eu não vejo outro método melhor para melhorar a saúde da humanidade do que a prática de yoga. Por isso que eu quero que muitas pessoas se formem como instrutores. Se você tiver interesse no curso, tem o link aqui na descrição. É só você acessar a casachante.com.br. Você vai encontrar lá a propaganda do curso e aí você vê o conteúdo que a gente estuda, tá bom? E antes de finalizar hoje, eu tenho perguntinhas para responder. Vocês deixaram perguntas, né? E nós vamos responder as perguntas. Deixa eu ver elas aqui. Vamos lá. Pergunta da Júlia. Mais uma aula muito didática, enriquecedora. Essa reflexão sobre sátia é bastante complexa. Penso que exige muita sabedoria para conseguirmos discernir entre o momento de falar a verdade e o momento de se calar. Muitas vezes erramos a mão nas nossas escolhas. Será que quando estamos em dúvidas sobre devemos ou não falar algo, meditação, usá-sanas e outras práticas do yoga podem nos auxiliar nessa decisão? Gostaria que falasse um pouquinho sobre isso, se possível, namastê. Muito obrigado, Júlia. Júlia, não tenha nenhuma dúvida. Na verdade, quando a gente já está pensando se a gente deve ou não falar alguma coisa, é porque a gente já deve prestar um pouquinho mais de atenção. Quando vem esse pensamento aí, não sei se eu falo, não sei se eu não falo, a probabilidade de não ser o momento de falar é muito grande. Então, Júlia, aprofunde em técnicas, por exemplo, como os pranayamas que eu falei aqui hoje. Aprofunde a meditação, faça práticas de yoga, sabe? Coloca a sua intenção nessa questão, porque com certeza é através de exercícios, de técnicas, até os outros passos do yoga também. Os asanas, os pranayamas, como eu acabei de falar. É através disso que você vai conseguir acalmar a sua mente e decidir se é benevolente ou não o que você quer falar. E aí você já sabe, se não for para causar o bem, não fale. Muito obrigado pela sua mensagem, Júlia. Eu espero que tenha ficado claro e se não, deixa mais perguntinhas aqui. Vamos ver mais uma pergunta. Da Marlene Souza. Se a pessoa está sendo falsa comigo e eu disser isso a ela, deixa de ser verdade benevolente? Olha, se a pessoa está sendo falsa com você, será que há necessidade de você falar isso para ela? Eu fico me perguntando isso, sabe? Será que falar que a pessoa está sendo falsa vai gerar uma dor no outro, vai gerar um desconforto? Olha, eu acho que sim. Que tal então você se afastar um pouco, praticar um pouquinho de meditação, esperar um momento, sabe? E não permitir que a outra pessoa seja falsa com você. Você não precisa retribuir a falsidade com a falsidade. Mas você também não deve permitir que a outra pessoa seja falsa. Se você percebe que há uma falsidade na outra pessoa, se afasta um pouquinho. Porque quando você estiver mais afastada, você vai observar com atenção por que essa pessoa está fazendo isso com você. E você vai perceber também o que essa pessoa está te ensinando no seu caminho. Mas não permita que as pessoas sejam falsas com você. Tá bom? Traz limites. Ok? Só mais uma pergunta. Silvelena Ribeiro. Professor, uma dúvida. Quando temos algum tipo de desavença com alguém e não queremos mais contato com a pessoa, mesmo que no coração não desejamos mal para ela, como lidar com isso? Silvelena, durante a nossa vida, a gente vai encontrar muitas pessoas. Algumas pessoas vão continuar com a gente até o finalzinho da vida e outras elas vão passar pela gente em algum momento da nossa vida. Algumas pessoas a gente vai querer ter perto da gente, outras a gente não vai querer. Mas com todas as pessoas a gente aprende alguma coisa. Se você percebe que tem alguém, por exemplo, que te fez ou te faz mal ou entra aí nessa questão da verdade benevolente, toma cuidado, sabe? O que eu penso é o seguinte. Você precisa estabelecer limites para as pessoas. Mesmo que seja uma pessoa muito próxima, você não precisa desejar mal a ela, conforme você já falou que faz, está correto, eu não desejo mal. Mas eu não desejar o mal não significa que eu tenho que fazer tudo o que a outra pessoa quer. O caminho do yoga é para nos tornar uma pessoa boa. Tornar uma pessoa boa e não uma pessoa boba. Um bobo é quem permite que o outro faça tudo o que ele quiser. Ah, ele pisa em mim, eu estou ali, namastê, pisa em mim, eu estou ali, eu te perdoo. Não! Estabeleça limites na sua relação. Mesmo que seja uma pessoa querida, uma pessoa muito próxima, fala Olha, eu não permito que você me trate assim. Se você continuar me tratando assim, eu não desejo mal a você, mas eu não vou continuar caminhando ao seu lado. Eu tenho amor próprio. Eu não posso permitir que o outro me trate dessa maneira. Você consegue compreender que existem formas mais sutis, mais tranquilas, mais leves de você falar a verdade. E é isso que o yoga te pede. Seja boa, mas não seja boba. Estabelecer limites é bom para você e é bom para o outro também. Porque quando você estabelece um limite para o outro, o outro tem que mudar o comportamento dele. A gente não pode aceitar qualquer coisa. Tá bom? Espero que eu tenha conseguido responder para vocês. Gente, se alguém tiver mais alguma pergunta, pode deixar aqui nos comentários. Porque nos próximos vídeos a gente já está quase terminando o curso. Só faltam mais quatro passos. Então seriam mais quatro vídeos. Mas deixe aqui as perguntas, que bem em breve eu estou aqui para trazer a próxima aula. Combinado? Eu agradeço a presença de vocês. E eu quero só te pedir, como sempre, para curtir esse vídeo, deixar um comentário aí. Porque isso é importante para o canal crescer mais e mais. E acabando esse curso, eu trazer outros conteúdos para você. Deus que habita em mim. Saúde o Deus que habita em você. Bom Shanti. Namaste. A Casa Shanti está com as inscrições abertas para o curso de formação. E o nosso curso de formação é 100% online. Nesses dez meses, nós vamos ter mais de 250 horas de conteúdo. De uma forma bem organizada, para que você tenha o melhor aprendizado. Quando a gente faz o curso de formação da Casa Shanti, a gente aprende que yoga é uma filosofia de vida. E não importa o seu peso, a sua idade, você aprende a respeitar os seus limites, a olhar de forma diferente para o corpo. Você vai ter aulas teóricas e práticas, ao vivo e aulas gravadas. Além de você receber todo o conteúdo de apostilas para você fazer download e poder ir estudando durante os dez meses de formação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho